Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo ao canal Serteg Treinamentos, o canal que ajuda você. Meu nome é Cristóvão de Sousa e hoje estou aqui para falar de equipamentos com vocês, gente. Nesse falando de equipamentos, nós vamos falar sobre uma máquina que tem um diferencial, né? Ela fala, dependendo do local que ela está sendo usada, ela vai ter uma nomenclatura ou outra nomenclatura, correto? Que é o RT90 ou RT100S. Se você estiver num país que é regido pela norma EN13000, que hoje está sendo adotada quase que para o mundo todo, todo, todo local que trabalha fora o sistema imperial, que acaba valendo mais para os Estados Unidos, ela está ganhando o nome de RT90, porque é uma máquina de 90, ela se classifica como uma máquina de 90 toneladas. Já nos Estados Unidos, que é regido pela ASME, que utiliza o sistema imperial, lá essa máquina classifica como uma máquina de 100 toneladas, mas as 100 toneladas americanas, US-TOM, por isso que ela ganha o nome de RT100US, de US-TOM, tá bom? E lá nos Estados Unidos fica diferente. Então, é uma máquina curiosa, uma coisa que eu achei diferente. E como é um tema relevante aqui no canal e no grupo também, nos locais que eu faço parte, nos grupos de discussão, então eu resolvi trazer essa máquina hoje para vocês. Para saber mais sobre tonelada métrica e tonelada americana, short-ton, tonelada curta, eu vou deixar aqui para você um kart aí em cima, tá vendo? Um negocinho aparecendo aí em cima. Só clicar aí que você vai ver um vídeo aqui do canal que fala sobre isso, tá bom? Então, antes da gente partir para o vídeo principal, novamente, pedir para vocês aí, quem não é inscrito no canal, inscreva-se, porque o conteúdo aqui é sempre nesse nível, sempre nesse mesmo padrão que você já conhece. Compartilhe nas redes sociais, lá no seu LinkedIn, no seu Facebook, no seu WhatsApp, manda para a galera geral aí, dê um joinha porque isso fortalece o canal. Muita gente que pergunta como é que eu fico sabendo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que me dá ânimo para fazer vídeo? Isso aqui, ó, joinha. Se você dá joinha, eu mando ver e faço mais vídeo, valeu? Então, deixa eu rodar a nossa vinheta e vamos bater nosso papo aí. Esse canal é um oferecimento da Certec Treinamentos, porque movimentação de cargas é coisa séria. Link na descrição. Então, a máquina é esse cara aqui, né? Então, a gente consegue ver aí uma máquina compacta, a Terex vai fazer uma movimentação dela e já entra, você vê que essa introdução de guindaste, os caras já entram tocando um somzinho meio pauleira para animar a galera, né? Aqui, ó, RT-90-RT100US. Aqui, mostrando aquilo que eu já comentei com vocês, em locais ela vai ser RT-90 e em outros países ela vai ser RT-100US. Esse outro país que eu falo de 100US aqui é quase que por padrão Estados Unidos. O mercado americano é tão grande que eles consomem isso muito, tá? Aqui, tudo o que você precisa para dar uma acelerada, um impulso aí na sua produtividade. Quem já trabalhou com guindastes RT sabe muito bem disso, isso não é brincadeira que os bichos são muito produtivos, tá? Então, a máquina ajuda muito aí. Outra coisa que, deixa eu rodar uma mão um pouquinho aqui para vocês verem isso aqui, ó. Aqui, de acordo com a AN-13000, ele vai ser o RT-90. Em locais que é a 13000, que é aquela padrão americano, europeu, que acaba tendo dualidade aí no mundo todo, hoje está ganhando uma força muito grande, em gastos de vários fabricantes estão seguindo a 13000, tá? Ele vai ser RT-90. Em acordo com a ASME, ele vai ser um RT-100US, tá? De acordo aí, são as certificações que ela passou. Certificou pela 13000, virou um RT-90. Certificou pela ASME, virou um 100US. ASME, mas ele vai vir aqui descrito bem claramente US. Aí, gente, isso aqui é uma coisa que a gente já conversou sobre isso, eu até esse dia fiz uma live aí, quem não viu lá no Facebook, eu estou pensando em gravar um vídeo sobre isso, sobre a malandragem de locadores de guindaste no Brasil, tá? No Brasil, então, sei se em outros países também isso acontece. Mas aqui no Brasil, muita gente está comprando essa máquina, não, porque eu não sei se ela tem no Brasil, se você sabe, por favor, comenta aí embaixo. Mas compra uma máquina, por exemplo, de 90 toneladas, e coloca nela o adesivo de 100 toneladas. É porque o cara faz isso aqui, ele converte a máquina de 100, de 90, para uma de 100, porque é 100, short on, tonelada americana. Mas nós estamos no Brasil, e a nossa unidade de medida aqui no Brasil é a tonelada métrica, que vale mil quilos, tá bom? Então, isso aí é aquela velha malandragem lá. Para os Estados Unidos, beleza? Para o Brasil, não deve-se fazer isso. Aqui no Brasil, se essa máquina chegar aqui, provavelmente ela vai vir como uma RT-90. 47 metros ou 150 pés, 54 pés de lança principal, 17 metros de jibe ou 55 pés desse jibe aí, que ele fala que é um jibe articulado de dois elementos, tá? Uma hora eu mostro esse jibe aí para vocês. Isso aí já conhece, mas às vezes a gente não sabe o nome desse jibe. Aí mostrando as dimensões da máquina, 3 metros, 3 mil milímetros, utilizando o pneu 26.5, R25, tá? O pneu, acho que deve ser o estándar dele, ou 345 com o pneu 29.5 para 25 também, tá? Então, dependendo da largura do pneu, ele vai dar essa mudança aí. E 8.832 milímetros de comprimento aí do chassis com o contrapeso da máquina. É interessante botar essa informação para justamente ficar de planejamento, local de acesso dessa máquina. Então, aí a gente vê uma máquina bonita, né? Limpa. Isso é interessante. Aqui, cabine confortável para a operadora. Confortável e ergonômica, para a operadora não ter que ficar se entortando todo lá. E a gente sabe, quem trabalha com cabine que não é ergonômica, às vezes no fim do dia está todo quebrado, né? Outra coisa que essa máquina já coloca aqui, diferente de alguns fabricantes, mas os fabricantes na grande maioria estão colocando, né? Eu não sei se as máquinas chinesas já estão vendo isso. Se não estão vendo, ó, quem for aí de representante de máquina chinesa, já fique alerta e coloque isso aí nas suas máquinas. Algumas vêm com giroflex, essa aqui vem aqui embaixo. As três luzes, né? Verde, amarelo, vermelho. Verde, tudo legal. Amarelo, atenção. Vermelho, tem alguma coisa errada acontecendo aí. Ou a máquina está bypassada, ou está chegando muito próximo do limite. Hoje, em várias empresas, está virando exigência para poder fazer, para poder acessar na hora de entrar na portaria. Se não tiver esse alerta, algumas usam o giroflex, você pode comprar isso e colocar para a sua máquina. E outras já vêm já no próprio fabricante, já coloca isso aí. Aí, mostrando a máquina, cabine, escadinha de acesso. A máquina tem bastante escada. Suspensão a ar no banco também. Aí, de novo, a Terex mostrando conforto para o operador, tá? Trazendo aí suspensão a ar no banco de operação. Inclinação da coluna de direção também. Aí, o acesso fácil aos botões, aos comandos. Aqui, gente, esse braço do joystick, esse que fica perto da porta, articulável, né? Que isso é uma coisa legal aí, que a Terex está pensando. Porque, infelizmente, a gente ainda tem esse problema aí. Na hora que vai acessar a cabine de operação, aquela famosa bundada no joystick, né? Porque ele fica aí no caminho. Alguns chamam isso aqui de joystick. Outros chamam de side stick. O importante é que isso aqui é o controle da máquina. Já vi até brigas aí do pessoal brigando. O nome disso aqui é joystick ou side stick? Sim, ele fica do lado. Então, ele, teoricamente, seria um side stick. Porque muita gente fala que o joystick é aquele que fica no meio das pernas lá, né? O manche, igual seria num avião. Mas eu acho que isso aí é uma briguinha meio besta. Essa coisa não muda nada. O que importa é saber e conhecer seu equipamento, né? Aí, os quatro modos de direção, que já é muito comum na grande maioria dos RTs. Pelo menos os que eu conheço. Grande maioria, né? Que bonitinho, né? O parte lá cheio de tambores ali, ó. Tambor, uma cabine e tal. O material aí tudo pronto pra despachar. É legal ver isso aí, como é que o pessoal deixa tudo arrumadinho, tudo organizado no site. Isso provavelmente seja na fábrica, né? Aqui os quatro modos, voltando aqui para os nossos quatro modos de direção. O, é... A direção frontal, né? Quando ele articula os pneus dianteiros. Direção traseira, articulando os pneus traseiros. O crab, que seria o caranguejo. Quem quer aprender a falar crab aí, ou como é que se escreve em inglês, é crab. C-R-A-B. Crab de caranguejo. E o short radios, ou o raio pequeno, o raio compacto, né? Aquele raio bem curto, um das duas. O dianteiro e o traseiro articulam pra fazer curvas bem fechadas. Muita gente, muitos fabricantes também, isso aqui chama de operação sincronizada. Que quando o dianteiro e o traseiro trabalham em sincronias, tá? Então, aí ele mostrando aí os raios curtos. Olha, fechando o raio bastante. Aí ele trabalhando já na posição caranguejo, né? Caranguejando. Claro que ele não vai virar a 90 graus, mas ele articula, né? Aqui a cabine tiltable, que seria articulável, tá? Presente aí na grande maioria dos guindastes já hoje. Guindastes principalmente os ALTRM, mas até em tracrênia a gente já consegue encontrar isso aí. Aqui os batentezinhos da cabine. Bem interessante aí. A máquina em si. Bastante... Que dá pra ver ali na frente daquela cabine. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois... Acho que tem mais um aqui do lado. Dá pra ver? Ah, aqui, ó. Um, dois, três, quatro... Três faróis aqui, ó. Três faróis de milha e três cilibrinhos pra poder iluminar a operação. Um belo do limpador de para-brisa. Isso é importante. O para-brisa bem amplo. Lá em cima também o vidro de cima articulável, que você pode abrir. Aqui, outra coisa importante em cabine, de máquina aí, gente, é acesso pro operador poder segurar na hora de entrar e sair da cabine. Então, a gente vê que essa máquina aqui tem legal. E tem também essa indicaçãozinha aqui, ó. Tanto ele tem o nosso... Como chama? Extintor. Tá aqui dentro da cabine. Quanto ele tem essa cruzinha verde. Isso aqui, gente, é um símbolo internacional pra indicar que aqui dentro, em algum lugar aqui dentro, existe um kit de primeiros socorros, tá? Que é um local seguro e pode ter um kitzinho de primeiros socorros desde que veio lá com a máquina e manteve-se lá. Que se alguém se machucar, tem um kitzinho ali de primeiros socorros pra acesso. Cabine inclinável aí, um pistãozinho lá embaixo pra fazer isso. As aberturas de lança. Então, ele fala aqui que você tem... Pode abrir só a primeira lança. Você pode abrir a primeira lança numa certa... Deixa a primeira lança aberta totalmente. Abri a primeira com uma graduação. Ou ela fechada aqui, eu acredito que ela esteja fechada. É, a primeira lança tá fechada. Ou abrir ela a 50%. Então, seria os três modos de telescopagem dela aí. Aqui, abriu a primeira, depois foi abrindo as demais. Na segundo modo ela tava fechada e na terceira ela tava a 50%. Mostrando aí o local pra guardar a... O jib dela, né? O jib articular. Aqui, ó, que coisa interessante que eles gostam de deixar claro. Quatro acessos... Quatro escadas de acesso pra máquina. Então, outra coisa que eu vi legal aqui nessa máquina... É... A escada aqui, ó, com... Com o corrimão, tá? Pra você poder subir. Tem algumas que não tem esse corrimão aí. Às vezes é um pouquinho difícil pra poder acessar. Um piso aí... Interessante esse... Antes de escorregamento aqui. Que ele tem aquela... Tipo aquela areia no piso, né? Pra não ter perigo de ninguém escorregar. E aqui ele fala com... Acesso fácil aí pra poder andar em cima do... Do... Da plataforma do GnDash. Que quem já andou aqui em cima do chassi sabe que quando tá molhado... Dia de chuva é meio perigoso, escorregadio, né? Principalmente montar e desmontar a máquina, né? Contrapeso com self-reaction, self-removable. Isso aqui seria que ele é removível sozinho, tá? O contrapeso. Ele é tanto removível quanto instalado sozinho. A máquina auto-se-monto. Provavelmente ela pega daqui e joga pra cima lá do chassi e monta ela. Infelizmente os caras não mostraram essa parte. Só tá mostrando aqui cilindros subindo ela. Mas não mostra colocando o contrapeso ali e fazendo todo o passo a passo. Seria interessante a Terex aí em outro vídeo mostrar isso. Eu vou pesquisar também. Aqui um painel colorido, tá? Aí um painel de operação colorido. Bem bonito até, por sinal. Bem legal, bem acabado. Com 17 línguas, né? Em 17 idiomas esse painel. Fácil de usar. Visual... Configuração visual da máquina. Então você vai clicando lá e vai configurando. Hoje eu já vi isso aí em máquinas chinesas. Algumas outras máquinas aí tem. Se você trabalha numa máquina que tem isso aí de acesso fácil, mostra pra gente aí. Mas eu já vi em máquinas de CMG. Já vi em outros equipamentos aí. O controle fino do guindaste, os movimentos. Então fácil de acessar lá o nível, o modo de operação, como é que ele tá, né? Aqui é... Controle automático do cabo, de enrolamento do cabo lá. De passar o cabo, como é que o operador vai fazer isso e configurar. E todos os diagnósticos entregados. Você vai clicando e vai mostrando, tá? Interessante esse... Só mostrando aí que a Terex fez. É legal a gente ver esse tipo de coisa, né? Olha lá, tudo touch screen. O operador vai clicando. Ali ele configura, gente. Algo interessante aqui. Não sei se alguém já tá trabalhando com máquina que tenha isso. Mas ele clica aqui. E ó, ele configura aqui a abertura de cada um dos telescópicos. Ele pode abrir 0, 50, tal. Como essa máquina aqui é só a primeira que é pinada, o resto não é pinada. Ele pode articular isso aí. Cuidando com o dedo mesmo, ele vai acertando. Aqui do lado tá mostrando o raio que tá de abertura. A altura que tá a ponta da lança. A abertura de lança. Qual a posição da máquina em relação ao ponto zero dela. Que eu não sei, provavelmente seja frontal. O LMI, Load Moment Indicator. Aqui vem o ângulo da lança. Velocidade de vento. Se tá tocando algum alarme. A abertura das patolas, como é que tá, né? Contrapeso de 10, 8 metros na abertura. Aqui tá com 7 passadas. Aqui só segundo o telescópio, deve estar aberto, né? Aqui o nível tá um pouquinho fora ali. Joystick, coisinha simples aí, mas tudo muito visível. 72%. Então, bem claro aí, bem fácil. Mas eu já vi isso aqui em várias outras máquinas aí. Se der, eu vou mostrar pra vocês aí. O acesso fácil pra manutenção. Isso é importantíssimo, né? Aqui ele fala filtros e componentes com... Como chama? Com cronograma de manutenção, que tem que ser trocado. Muito fácil o acesso, pra você fazer aquela manutenção preventiva. Porque às vezes esses negócios, em alguns fabricantes, ficam em locais bem difíceis e tem que parar, coisarada. Aqui não, aqui já fica bem fácil. Isso é legal. Ponta aí pra essa máquina. Acesso central também aos componentes eletrônicos. Pra poder trocar um fusível, alguma coisa. Tudo aí, ó, bem fácil. Central de lubrificação. Automatizada, né? Fácil aí do operador. Aqui fazendo o embarque da máquina. E aqui ele falando também outra vantagem. Quem trabalha com RT ou loca RT, ou trabalha qualquer coisa assim, sabe muito bem, né? Que uma das principais desvantagens desse modelo de Gindast é mobilização e desmobilização. Então, ele fala como é fácil o transporte dele. Ele pesa 43 toneladas. Peso dele de transporte, 43 toneladas métricas. Ó, aqui ele já mudou. Ó como é que ele escreve aquela tonelada americana. 47 e o ST, tá? Então, esse negócio aí dá uma dorzinha de cabeça, viu gente? Dá uma dorzinha de cabeça mesmo esse negócio. Transporte sem o contrapeso de 10 toneladas, tá? Ele pode ser transportado sem contrapeso de 10 toneladas, pesando 43 toneladas. E ele vai ficar com 3 metros de largura com pneu 26.5. Lembra que a gente viu isso lá atrás, dimensões do Gindast? Então, fácil aí de transportar. A lança cabe aqui dentro desse trailer aí, dessa carreta que tá usando. Então, é uma máquina bem bonita mesmo. Outra coisa também que eu reparei aqui, como tá bonito, esses faróis dela aqui. Ficou bem interessante, né? Farol e tudo mais da máquina aí. Máquina interessante. Como eu sempre digo, espero ver bastante dessas daí operando aqui pro Brasil pra que a galera tenha oportunidade de subir numa das daí. Espero que a Terax tenha uma boa aceitação no mercado e que essa máquina show de bola logo, logo, esteja aí nos canteiros de obras brasileiros trabalhando, né? Pra gente poder ter nossas oportunidades e todo mundo tem vontade de sentar numa máquina dessa daí. E aí, pessoal? Gostaram da máquina? Diferente, né? Então, isso vocês viram lá no começo quando eu comentei sobre as tonelagens dela ali e como é que ela classifica. Não sou eu que tô falando, gente. A Terax deixa bem claro isso. Tá lá no vídeo de divulgação da Terax, tá bom? Então, quando alguém te falar que não existe esse negócio de tonelada curta, tonelada americana, vocês viram aí que existe sim. Acredito esse Gindaste quando vier pro Brasil se a Terax trazer, se alguém se interessar. Claro, tem que ter alguém pra comprar essa máquina. Não sei se ela já tem no Brasil. Se você conhece alguma, conhece alguém que trabalhou ou já viu uma, ficou sabendo de alguma coisa que alguém tá utilizando essa máquina, comenta aí pra gente. Clica aí embaixo e comenta pra gente. Manda seu comentário, tá bom? Quando ela vier pro Brasil, ela vai vir como RT90. A não ser que a pessoa comprar, comprar, por exemplo, uma máquina usada americana pra trazer pro Brasil. Daí ela pode vir como RT100S, tá? Então, tem essa diferença aí dessa máquina. Mas a máquina em si é a mesma coisa, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Um forte abraço. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E até o nosso próximo vídeo.